Nelson Evora, parabéns, medalha de bronze aqui em Beijing, você conhece aqui porque ganhou as Olimpíadas, como se sente agora? Sinto-me muito bem, não podia estar mais feliz por ter ganho aqui uma medalha de bronze, eu tive muitas lesões nos últimos anos e o meu objetivo foi chegar aqui e ganhar uma medalha, qualquer que fosse prata, bronze, ouro, foi bronze, tenho que agradecer a Deus por ter ganho. Como você preparou aqui para os jogos hoje, como preparou mentalmente, fisicamente? A preparação não foi muito específica, foi preparar da melhor forma, entrega e dar o meu melhor, é o que eu gosto de fazer, é a minha paixão e foi isso que eu demonstrei ali dentro da pista. Ajuda a ter pessoas como Pedro e como o Cristian para melhorar, ajuda ou não? Ajuda a ter pessoas como o Cristian ou o Pedro para melhorar? O Cristian e o Pichardo, eles meteram o nível do triplo salto nos 18 metros, acredito que vai ser bom para todos os outros atletas para chegar à barreira dos 18 metros, por isso, vamos ter um bom ano para o ano dos jogos, tem que nos deixar boa sorte. Parabéns para Portugal, Portugal está muito orgulhoso de você. Então, sem dúvida. Obrigada.